E o que mais chamou a atenção para você na proposta feita por Jacareí? Por que o senhor aceitou? Porque Jacareí é uma equipe tradicional, né? É uma honra dirigir o Jacareí hoje para a gente que pegar uma equipe que já foi, já brigou para ser campeão do estado, que teve os profissionais que esteve aqui dirigindo, que tem o Biratã como ídolo, que é meu ídolo também, certo? Então, para a gente isso é muito gratificante. Foi isso que atraiu a vinda para cá. E nessa sua chegada aqui, como é que vão se dar os treinamentos? Como é que vai ser essa rotina? A gente treina das 11h às 1h e das 6h às 8h, 6h, 6h30 até às 8h. E nesse intervalo o preparador físico também trabalha com academia. Então, esse é o treinamento de segunda a sábado. A hora que começar o campeonato, a gente tem que adequar, porque tem viagem e as nossas viagens são longas. Nós temos o jogo em Dracena, dá 800 quilômetros daqui lá, 780 e pouco. E tem o jogo em Rio Preto, Lins, tudo bem longe mesmo. E depois tem uns perto aqui, que é São Caetano, que também não é tão perto, né? Não, não. 200 quilômetros. Mas essa é a parte melhor. Quando começa o campeonato, muda toda a estrutura de treinamento, muda a cabeça do jogador, que passa a direcionar, né? Hoje nós estamos treinando para montar a equipe, para fazer a equipe jogar. A partir do momento que você tiver adversário, você já trabalha a equipe em função daquele adversário específico. como é que joga, como você vai marcar aquele adversário. Passou esse jogo, esquece. Ganhou, perdeu, esquece. Já vem para o outro. Pensar sempre no próximo. Sempre no próximo. E sempre pensar no primeiro, né? No próximo jogo. Nunca pensar no dois jogos depois. Você sempre tem que pensar no primeiro, porque senão você cai do cavalo. E qual é a sua expectativa para esse campeonato paulista de agora? O senhor que está chegando no Jacareira? Olha, a expectativa é a melhor possível. Nós montamos uma equipe aí para brigar, porque esse ano está um pouquinho peculiar o campeonato. O campeonato paulista da Série A1, todos esses anos, vem com 16 equipes. Esse ano eles são reduzidos para 12. E tem 11 pré-classificados. Então, nós temos uma vaga para sete equipes. Então, temos nós, Rio Preto, Lins, Dracena, São Caetano, Rio Claro. Tem mais uma aí que eu estou esquecendo. Tem sete equipes aí, sete equipes fortes brigando por uma vaga. Vai ser a sua seletiva para entrar no paulista da Série A1. Para o segundo turno jogar o paulista A1. Eles chamam de paulista A1 fase de classificação essa. Classifica só a 1 para a segunda fase. Aí junta com o Franca, com o Pinheiros, o Paulistano e todas essas outras equipes, o São José. Aí o bicho pega também. Mas esse campeonato da fase de classificação vai ser muito difícil. E os atletas que estão hoje no elenco de Jacareira, eles são atletas já rodados? Ou tem alguns que vão começar agora? Olha, nós mesclamos. Temos aí o Michel que já rodou, já jogou fora do Brasil, já foi seleção brasileira. Nós temos o Fernandão que também já rodou. E, por compensação, nós temos o Danilo que está, acho que é o segundo ou terceiro ano dele de especial. O Gabriel é o primeiro ano de adulto. O Felipe é o primeiro ano de adulto. Então, está meio mesclado aí. A sua meta é, em primeiro lugar, classificar para esses 12, né? E, em classificando, o senhor pretende o quê? Olha, antes da segunda fase, temos que ter os jogos regionais. Ah, tem os sessionais aí. É muito importante também. E a gente tem que pensar, na pior das hipóteses, pegar até um terceiro lugar para classificar para os jogos abertos. Mas o objetivo nosso é ser campeão desses jogos regionais também. Veja bem, a gente entra no campeonato sempre com o objetivo de ser campeão. Se eu entrar no campeonato pensando que eu vou ser terceiro, quarto, segundo, é melhor não entrar. Nós temos que entrar para ser campeão. A equipe está montada para conseguir essa classificação e para brigar pelo título das regionais. Agora, nós temos que considerar que tem outras equipes também com o mesmo objetivo. É aí que dá a disputa e a gente espera sair vencedores. Mas tem outras equipes fortes também do regional. Nós temos Guarulhos, tem São José dos Campos, tem Mogi. Então, às vezes, você pode ser campeão, mas você pode ser quinto. Depende muito de chave. Esse aí é meio complicado. E para a temporada de 2013, além do Paulista e dos regionais, tem mais algum outro campeonato? Jogos abertos. Jogos abertos. Jogos abertos. Então, mas para você classificar para os abertos, você tem que classificar até terceiro dos regionais. Aí você vai para os abertos. No Paulista, você tem que classificar em primeiro nessa fase para você poder disputar. Então, tudo do segundo semestre depende do que você fizer nesse primeiro semestre. E agora, falando um pouquinho agora sobre o basquete nacional em geral, como é que o senhor analisa a situação atual do basquete que conseguiu, depois de 16 anos, se classificar para uma Olimpíada, que foi a de 2012? Como é que o senhor analisa hoje a situação? Olha, o basquete passou por uma fase brava aí, mas o problema não foi dentro da quadra. O problema foi fora a quadra. Muita, muita politicagem, muita abandono de categorias de base. Porque o jogador para chegar no adulto, ele tem que passar pelas categorias de base. Ninguém, ninguém forma um jogador com 20 anos. Falar que você vai pegar alguém com 20 anos e vai transformar esse cara em jogador de basquete, mas, casos raríssimos, casos raríssimos, e mesmo que chegue, sempre tem alguma deficiência. O importante é começar, e isso aí foi abandonado. Na gestão anterior da CBB, foi abandonado. Então, isso acabou repercutindo na equipe adulta. Até nas escolas também o basquete foi um pouco... Ficou morto. Hoje, professor de educação física, são raras as escolas que dão basquete. Mas isso já chega na formação do professor de educação física. Às vezes não é culpa dele, às vezes a gente culpa o professor de educação física. Mas a formação dele, quando eu me formei em educação física, eu tinha basquete, vôlei, natação, atletismo. O handebol estava começando. Eu ainda falo handebol, hoje é andebol, né? Na minha época, o vôleibol era vô-li-bol, certo? Então, eu tive isso aí, os três anos de educação física. Duas aulas por semana. Hoje, o pessoal tem, num semestre, todas as modalidades. Então, hoje, as escolas de educação física, elas estão dando ênfase para o profissional que vai trabalhar como personal ou em academia. Eles estão deixando o esporte um pouco de lado. Isso influencia diretamente na formação do professor, que vai influenciar na formação do garoto. E nós temos um concorrente muito grande hoje. O tal do computador. Esse é um concorrente desleal, até, e muito grande. Porque a criança, aquilo ali vicia. Bendito do Facebook, do Orkut, antes. Isso daí está tirando muito o garoto da parte esportiva. Então, seria o ideal que ele tivesse essa formação na escola. Porque lá ele é obrigado a fazer. Às vezes, daí pede dispensa, não quer fazer. Não, mas a dispensa são poucos. Porque você tem meios de barrar essa dispensa. É que facilitaram demais. Mas o garoto, para ele ter dispensa de educação física, ele precisa ter um atestado médico que comprove que ele tem algum problema físico. Ou ele ser federado, se ele for federado. Por exemplo, um menino que joga no sub-15 do jacarei. Ele não precisa fazer educação física. Por lei, se ele apresentar a carteirinha, ele é dispensado. Porque ele faz. Certo? Mas daí, voltando a falar do basquete, então, nacional. Para o senhor, então, falta essa formação em primeiro lugar. Sim, faltou isso daí. Hoje está voltando. Está voltando. Meio ainda tímido, mas está voltando. E, com a retomada, parar um pouquinho de briga, alguns patrocínios que entraram, a seleção está podendo treinar mais adequadamente para enfrentar os adversários que tem. E o nível do jogador brasileiro melhorou. Muitos estão jogando na NBA hoje também. Isso, jogando na Europa. Tem muitos jogadores do Brasil. Tanto é que a seleção brasileira, praticamente, não tinha ninguém que jogava aqui no Brasil. Tinha dois ou três que jogaram no Brasil. O restante era tudo jogador que estava fora. Nós temos hoje quatro na NBA. Nenê, Varejão, Splitter. Três, né? É. E os outros na Europa. E tem o Marcelinho jogando na Europa. Tem o... Joga no Barcelona, né? Barcelona. Muito bem, por sinal. Você vê como é que são as coisas. Em 2013, veio um grego dar uma clínica. E ele já desponta. O Marcelinho estava no juvenil do Paulistano. E estava servindo de cobaia ali para mostrar. E ele falou, olha, esse menino aqui está pronto. No ano seguinte, o menino está na Espanha. Inclusive, acho que chegou a jogar... Não, não chegou a jogar com ele. Ele já tinha saído. Então, o basquete brasileiro, hoje, apesar de estar elitizando um pouco, esse NBB está elitizando um pouco, mas eu acho que está crescendo. Precisava disso daí. A hora que passou, que tirou da gestão da CVB os campeonatos e os clubes passaram a administrar isso, eu acho que deu uma crescida. apesar de eu ter essa restrição da elitização. Hoje não é qualquer equipe que consegue disputar o NBB. É, tem que passar por uma... Um crivo, e esse crivo é meio rigoroso. Apesar que ele tem os dois lados, né? Ele elitiza de um lado... Só que organiza... Mais organiza de outro e torna isso maior por um campeonato mais organizado. Então, você tem que ver os prós e os contras. E eu acho que os prós são maiores do que os contras. E foi, na sua visão, foi acertado trazer um técnico de fora, como é o Rubens Maiano, da Argentina? Olha, eu vou dizer o seguinte, nós temos grandes técnicos. Temos grandes técnicos que poderiam perfeitamente dirigir a seleção brasileira. Mas, no momento, naquele momento que o Maiano veio, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu sou contra estrangeiros. Sinceramente, eu estou sendo honesto. Eu sou contra a vinda de estrangeiros aqui, porque nós temos grandes técnicos. O problema é que... Pega Lula. Ele tem a tendência a trazer os jogadores que ele conhece. É, sempre tem um grupinho. Sempre tem... Acaba tendo esse grupinho. Você pega o Hélio Rubens, ele tem a tendência a trazer o... Então, a vinda do estrangeiro acabou com isso daí. Acabou com isso daí. Acho que foi válido. Acredito que até 2016 o Maiano deva ficar, mas depois eu acredito que deva voltar a ser um técnico brasileiro. Porque os técnicos brasileiros têm condição, têm capacidade, têm conhecimento. E esse negócio de que o técnico brasileiro não se... não estuda, não se aprimora, é balela. O técnico brasileiro estuda, se aprimora. Depois, com a vinda da internet, né? Hoje não tem mais jeito. É, tudo ficou mais fácil. Hoje ficou muito mais fácil. A gente tem acesso a todas as técnicas mais modernas que existem. A gente tem acesso a livros, a gente tem acesso a material didático que dá para a gente aprimorar o conhecimento. O basquete feminino também passa por uma crise grande. Porque na Olimpíada também desclassificou logo na primeira fase. A Hortência recentemente abandonou também a parte que ela tinha na seleção. Como é que o senhor vê? Passa um pouco por o que era mesmo o time masculino? Eu acho que a gente hoje, nós jogamos de igual para igual com qualquer equipe do mundo. Eu acho que o senhor vê 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 que o senhor